olha a diferença do capiaçu sem adubar e com adubo vale ressaltar que percebi que alguns pés de capim não absorveram o adubo mas esse lado aqui está bem adubado esse aqui não está muito adubado você pode ver que ele tem uma coloração mais um verde mais claro meio desbotado cá já talvez mais mais escuro e com as folhas assim bem assim mais largas e aceitar bem vigoroso entendeu então isso é diferencial do adubo certo e aí tá aí ó umas uma uma roupa de capim mais novas aí que tá desenvolvendo bem galera bem mesmo o monte não enreguei só essa de cá mas olha para fazer a diferença do capim aí ó então é isso que isso que eu tô buscando entendeu é melhor produtividade não vai dar para mim da natura não mas eu tenho uma quantidade de volume para poder fazer silagem então eu entrar nisso aí com palma outro tipo de capim milho você galera sensacional que nem escutou buscando seja de pertinho aí ó vai que verde do capim galera cada dia que passa melhor e absorção você viu que ele tá em vez de descendo aos poucos detalhe bem interessante mesmo aí e aqui galera tem esse pé de capim aqui que não absorveu o adubo que as folhas estão secando já aconteceu isso aqui antes só que eu não lembro se ele consertou sozinho se eu apliquei alguma coisa tô lembrado não mas você voltar aí conversando com o agrônomo pra ver é se eu não engano tá secando o oi do capim ó teve uma vez quando eu era pequeno que secou assim quando eu puxava o broto ele tipo apodreceu para vocês verem aí ó então é isso aí galera deixa o like se inscreva no canal depois de fazer muito mais contura então próximo vídeo